Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, se você não me conhece, meu nome é Toguro Tenho um canal no Youtube chamado em busca no shape, nem explicava Tô com rinite, tô com sono no meu nariz, porque eu tenho rinite, minha rinite é alérgica Então, eu mexi no nariz, já começo a espirrar, mas o intuito aqui não é falar do meu nariz O intuito é falar que eu tinha uma BMW rosa Era branca, mudei pra rosa e agora tá vindo uma nova cor Não existe essa parada, todo mundo fala de documento fantasia Não existe fantasia, toda vez que você alterar o documento do seu carro, você necessita de trocar a cor Se você colocar fantasia, é aquele carro que você não consegue distinguir qual cor é Aí você coloca o fantasia Mas como a cor do meu carro era branca, tem que mudar pra branca Era rosa, tem que mudar pra rosa Nova cor, tem que ir na nova cor Colei aqui no meu brother despachante, tatuapé pra pregar o documento O documento já está na nova cor Porque hoje é sexta-feira, dia de pegar Z4, dia de dar um Jets, dia de dar uma volta Vou deixar o endereço aqui do despachante, tatuapé, whatsapp, o instagram Pra você que quer alterar alguma coisa no seu documento, levou multa, bababá Mano, tudo que for relacionado a algum veículo que anda aqui em São Paulo Recomendo o despachante, tatuapé Tô pedindo um Uber diretamente lá pra hiperviso, envelopamento, pra nós pegar nosso carro Tô muito ansioso pra ver Não é rosa, eu tô chateado porque não é rosa Mas vamos ver que curva vai ser Mas eu tô triste, muito triste Apesar da galera zoar o rosa, rosa é rosa, rosa Esse carro é pra bugar, esse carro é dona merda Então fideliza no like já, fideliza no comentário Mande pro seu amigo, fala Caralho, o cara tem uma BNAP, se inscreva no canal dele Lembrando que vamos pro Japão, tem uma promessa São milhão, vamos pro Japão Tamo junto, fideliza nóis Seguinte galera, acabei de pegar o Uber, tava na Santa FG, né Peguei o Uber aqui, pro hiperviso, envelopamento, empresa aí do Walter aqui Envelopou nosso carro Ah, sai correndo Envelopou nosso carro de rosa, né Agora ele envelopou nosso carro com a nova cor E eu vou gravar minha reação já no carro, velho Não será rosa, velho Eu sei disso, mas Pegamos, ó Hiperviso, envelopamento Vou deixar o Instagram e o WhatsApp aí da galera Do Valtão, Walter, né E eu vou gravar minha reação, velho Os caras tão mexendo nos carros ali Vou parar aqui, vou gravar um selfie pra gravar a reação Porra, não é rosa, velho Não é rosa Ô, moleque Pode passar toda a venda atrapalhando o meu vídeo, hein Pode passar Deixa eu ver a reação ali Tá bem? Você tá? Opa, que bom E aí, pai? Que que é aquilo ali? É diferente É diferente Não sei se dá pra ver aqui, Arthur É diferente É diferente, Carlos Sei lá, Carlos, é diferente É diferente Sem mimimi Vou virar a câmera e mostrar pra vocês, velho Tamo junto Quero que vocês fidelizem no like Fidelizem no comentário Que a gente vai trocar mais cores aí Essa é a intenção Bugar tudo A Dona Amélia veio pra isso acontecer É diferente É diferente Vou virar, vou virar É diferente Que cor Sei lá, hein Tchá, 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 tchá E aí, felars Tamo gravando ela no escuro, né Mas é um azul bebê Bem clarinho, no vídeo é bem diferente Dela pessoalmente Era um tio sonho ter um carro azul bebê Tudo na minha vida é sonho, mas azul bebê Eu trombei uma Ferrari, uma Lamborghini Azul bebê, nadinha, eu fui até falar com o cara Acho que tem até um vídeo no meu Instagram E tá aí, nova cor da Z4 Já está no documento Vamos sair daqui já com o documento legalizado azul Então se a gente levar em quadro Pelo menos a cor Tá No india, documento india também E a brisa em dia, né Felas Tudo isso aqui, mano, é graças a vocês Graças ao apoio que eu tenho de vocês Graças ao Hyper Vision também Que fez essa Sempre faz o que a gente Traz aí de ideias, né E pode ter certeza que tá bugando, mano Não é rosa Mas Você prefere rosa ou azul? Ah, o rosa chama mais atenção Mas o azul ficou O azul ficou bandido, né Baby blue, mano Baby blue Baby blue Baby blue, mano Então é isso, galera Vou deixar o WhatsApp da galera da ImperVisa A ImperVisa é a galera que faz o envelope dos meus carros Fez o envelope da minha Hornet Vou deixar o WhatsApp Instagram da galera Fica aqui na Zona Norte Vídeo sem mimimi Mostrando a cor, revelando a cor Tamo junto Fideriz é nóis Aí é ela, bandida Baby blue Baby blue Fideriz é a felas Olha ela aí, mano Bugando, parça Baby blue E aí Aí é ela É com a cor